Parou o trânsito para dar apoio aqui à campanha? É verdade, é verdade. Hoje treinador ia para dar com o PS. É o PS, é o PS, querido vai olhar pelo trabalhador. É o PS, é o PS. A menos de uma semana para as eleições legislativas regionais, desde que surge hoje uma sondagem de intercampos para o Jornal da Madeira. Sondagem essa que diz que o PS desce nas intenções de voto, conquistando apenas 12 lugares no Parlamento. Ora, o candidato socialista, Sérgio Gonçalves, tem uma leitura diferente. Domingo é muito importante e votar, para mudarmos isto. A sondagem vai ser dia 24. Há muita gente indecisa, há muito por decidirem até o final desta semana. E, portanto, continuam a trabalhar. Diz o candidato que já nasceu no regime laranja. Preciso ter coragem. É coragem, também tenho idade. Tem 44 anos, o governo tem 47, tem que adorar. Já tínhamos este governo há 3 anos, quando eu nasci. É verdade, é verdade. Não é só logo. Se a gente muda esta terra, e quando consegue, para mudar isto? Para mudar a terra. Não é mudar a terra, é mudar o governo para melhorar a terra. Ah, é isso e pronto. De acordo com o senhor. Na semana que a gente gosta disto, não é? Exatamente. É só mudar o governo. Imagino que chegámos a 24 de setembro e o Sérgio é eleito presidente do governo regional. Que madeira é esta a partir de 24 de setembro? É a madeira que nós temos vindo a propor e que, cada vez mais, os madeirenses sabem que será uma madeira melhor. É uma madeira onde nós teremos, desde o primeiro orçamento regional, menos impostos. Uma proposta entre 500 de um PS, que é o partido com o maior orçamento nesta campanha eleitoral e que aposta agora tudo na conquista dos 29% de indecisos.